Música Eu vou convidar a Ramsey aqui Ramsey, você está vendo um curso muito grande aqui Ramsey, que você está vendo aqui, senhor? Adonis, eu vou fazer uma coisa de 3 dias Sinto a guarda, um paquete de DHL Yega Você é muito pequeno Lá da FEDUEMBOR Eu vou... A Yega Adonis Um pouquinho depois nós vamos mencionar Uh-huh Aqui nós vamos Aqui nós vamos fazer um livro De casamento Um... 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 Um, um... Eu tenho um agente, oficial, com a estela, mas vai no ano passado a Crosseu. Eu busco uma companhia que vai comprar um livro na Crosseu, para o mercado de Crosseu. Nós arranjamos um endo, que eu vou conhecer para nós agora, Jairo Maurizia, que tem a palavra que é sua companhia de fotografia. Jairo Maurizia, fotografia, então eu vou mostrar o logo. Jairo é uma pessoa que vai comprar um livro aqui na Crosseu. Então, se alguém quer um livro aqui na Crosseu, eu vou começar para um casamento, então porque um casamento tem um livro, eu vou colocar Jairo Maurizia, então eu vou colocar um livro aqui na Holanda. O que é bom? Nós temos um livro aqui, então nós estamos vendendo, nós temos um outro design, mas nós temos um livro aqui, então eu vou colocar um livro aqui. Olha aqui. Isso aqui é muito bom. Sim, o que é bom? Muito bonito, muito bonito. Eu vou colocar aqui. A eu, Jairo, ele tem um trabalho cerca de um 10 anos. Aja. Aham. Um, pra... Um, pra... Um, prazer para entrar a um carnaval. Ok. Um, para o comissão, o que o carnaval tem um... Um, prazer a premia. Ok. Então, eu vou colocar um livro aqui, tem um livro aqui. Ok. O que é o formato? O que é o formato? O formato de ilustrativo com grande, não é uma ideia Um telefone com um formato com um formato com um A3 O que é? O que é? O que é? O que é? Papel Fini O que é? Sim, é cartão O que é? O que é? Qualidade sublime O que é? 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 O pagamento O que é? O que é? O bichão O que é? н Essa é a nossa agência oficial, é bom, agência oficial, não é isso? Sim, nós estamos aqui na Holanda, a nossa empresa é um trabalho que a gente vai realizar, eu sei que nós temos uma boa mãe, 0628483581, ou, a minha mãe é 06242480. Você tem um dinheiro para a SPRAC, nós não temos apenas um livro, nós temos um livro para o casamento, nós temos um paquete. Uma coisa é um dinheiro, você sabe que é um livro de 50 euros? Não, não, sim, sim. Não, não, sim, sim. Olha só, um livro que há uma garantia de uma ação de 100. O negócio é um dinheiro que há uma garantia de 100. Sim, sim. Quando vem, fala assim que há uma ideia de um года em Holanda. E aí você vê qualidade, 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 mas também a rems de Samantha para uma bolsa aqui mais uma coisa de 50 euros mas nós temos um pouco mais para que uma costura é uma coisa que você vai levar mas o que é algo mais difícil mas o nosso hobby é claro mas o nosso hobby é um modelo extra deque o carnaval, o outro evento nós temos um pouco de coisa mas fina mas fina nós temos um produto O preço do Esaqui custa de 400, incluindo onde nós fotografermos, na festa, o segundo português, eventualmente no site www.wakmi.com, e depois de um luna, um boque, vana 400 euros. Mas a maioria das pessoas, com granos, com dicas, nós temos pacientes especiales. Nós temos a lista, Adonis? Eu tenho a lista. Se tem um NQ, nós vamos ter contato com Adonis Borgscot 06 24 24 680. Então, nós temos a hora para o boque, que está bem claro depois de um luna. Obrigado. Tem alguma coisa mais difícil, Adonis? Nós temos o número de telefone de Jairo Maurício. Nós temos o número, sim, nós temos o número. Nós temos o número de telefone mais, Adonis? Ok, o número de 55? Aham. 75, 77. Ok. O número de 5, 75, 75, 77. Ok. E o número de Jairo Maurício, nós temos o número de telefone, que está bem ao longo do meu rosto. De pequeno grano, um grande grano, um grande grano, um grande grano, não? O número de grano, o número de grano, o número de grano, um grande grano, uns 7 kg. Isso é só passar, mas é um buque, mas tem um custo para sempre de bebida. Natchez. Bom. Qualidade. So e so. Ok. Então, você tem um custo para ver. Ah, então algo mais. Vamos lá. Studio TI. Studio FES. Outra qualidade, mas portretas bonitas. Todas coisas. Glamour fotos. Não sei se você tem um make-up aqui. Não tem acesso para o estúdio. Para fazer fotos ou algo diferente. Natchez. Blanco. Não tem um caminho para o botão. Isso é importante. Na frente, tem o objeto para o botão. E dura. Em uma direção muito bem. Isso é um só que seja praça. Tira. Há uma espéria. Um espéria. Plutão, esse mesmo. Nettos. Seus. Nettos. Nós fizemos gisterão. Kimberly Maduro tem uma make-up muito bonita Nós estamos no estúdio, nós estamos no estúdio, Kimberly Sumanta Nós estamos no estúdio para o guiar para o shoot Então, a hora de chegar Nós estamos no lugar Então, nós estamos no estúdio, nós estamos no estúdio, por exemplo, com uma conversa de 6 horas Então, nós estamos no estúdio, nós queremos nos topar mais Sim, ok Nós estamos no estúdio aqui De 1K, nós vamos enviar Vai enviar um estúdio especial Que vai enviar 5 dias Ok Tchau 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 Tchau